A Bélgica, país da Europa Ocidental, tem um território pouco maior que o estado de Alagoas. A moeda usada no país é o euro. Sua capital é Bruxelas. Lá se localiza o Centro Administrativo da União Europeia, o edifício do Parlamento Europeu. A cidade tem uma mescla de arquitetura medieval, renascentista, gótica, mas também seu lado moderno. As línguas faladas no país são o neerlandês ou flamengo, francês e alemão. O custo de vida na Bélgica é alto, mas nem tanto se comparado a outros países europeus. Em Antuérpia está o maior polo de lapidação de diamantes do mundo. Ao falar em castelos, pensamos na França, Alemanha e Inglaterra. Mas, a Bélgica é o país que tem maior número de castelos por quilômetro quadrado do mundo. Atualmente, existe mais de 400 castelos abertos ao público. E se incluirmos aqueles que não estão abertos ao público, a Bélgica tem acima de 3 mil castelos. O país tem mais de 2 mil mestres chocolateiros, que são referência para chocolates. Produz mais de 170 mil toneladas de chocolates por ano. O festival de música eletrônica Tomorrowland iniciou-se em 2005 na pequena cidade de Boon, na Bélgica. A cerveja é outra paixão nacional. Eles têm uma grande variedade. Existem em torno de 1 mil tipos de cervejas diferentes na Bélgica, com um consumo anual de 150 litros por pessoa. A cidade de Leuven tem a mais antiga universidade do país e sua prefeitura do século XV, com 235 estátuas de personagens bíblicos. Bruges é também chamada de Veneza do Norte, por causa de seus canais. Sua história remonta ao Império Romano e às incursões dos vikings. Tendo confluência de dois rios, Ghent é uma cidade portuária. No passado, foi uma das mais prósperas da Europa. Atualmente, é uma cidade universitária, vibrante e cheia de vida. À noite, com as luzes, a cidade medieval dá um toque mágico e romântico aos turistas que passam por lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma